Exclusivo, uma investigação federal revela a venda de crianças pela internet. Nossa equipe se infiltra em grupos onde bebês são negociados pelas próprias mães. Imagens inéditas mostram a ação dos assaltantes no interior de São Paulo. A perícia descobre que a munição usada pertencia às forças de segurança. Como os projéteis foram parar nas mãos dos criminosos? E ainda, justiça define quem vai cuidar do inventário de Agnaldo Timóteo. Fique ligado no Domingo Espetacular.